Não é ótimo que a NASA tenha escolhido dois concorrentes para enviar seus astronautas até a ISS? Qual seria a situação se tivessem concedido um único contrato apenas a Boeing? Bom, pelos resultados até agora da Starliner, já imaginaram como seria complicado, constrangedor e até mesmo impraticável para a NASA ainda ter que comprar assentos dos foguetes sódios da Rússia? Tendo em vista toda a atual situação geopolítica mundial em que vivemos, com a invasão da Rússia na Ucrânia. Eu sou o Jeff, bem-vindos ao Expansão Astronauta e no episódio de hoje, vamos para algumas polêmicas espaciais. Após a aposentadoria dos ônibus espaciais em 2011, para chegar até a Estação Espacial, os Estados Unidos passaram a comprar assentos do foguete sódios da Rússia para seus astronautas. Uma situação um pouco incômoda, mas aceitável para aquele momento. O plano era estabelecer uma indústria espacial comercial. A NASA não mais construiria foguetes para este fim, mas seria um cliente, trabalhando com parceiros comerciais para projetar novos veículos para a tarefa e, posteriormente, comprar assentos para seus astronautas até a ISS. Para isso, duas empresas foram escolhidas em 2014, a SpaceX e a Boeing. Desde 2020, a SpaceX já fornece o serviço para a NASA com a cápsula Crew Dragon, e vimos belas imagens ao longo desse tempo. Tivemos até turismo espacial totalmente comercial. Por outro lado, temos a Boeing. Com muitos atrasos, muitos problemas e ainda espera fazer o mesmo com a cápsula Starliner. Mas, até que ponto este é ainda um bom negócio tanto para a NASA quanto para a Boeing? Recentemente, foi anunciado que a primeira missão tripulada para qualificar a Starliner da Boeing a missões tripuladas da NASA foi adiada até fevereiro de 2023. Isso sugere fortemente que o segundo voo teste da Starliner, que ocorreu em maio deste ano, não foi muito bem. E, claro, temos algumas evidências disso. O acoplamento não ocorreu como planejado, houve problemas de software a bordo da nave e, o mais importante, muitos dos propulsores não funcionaram. Lembrando que tudo isso aconteceu mesmo após o primeiro teste não tripulado em 2019, que foi um desastre ainda maior e nem conseguiu acoplar na ISS. O fato de que a NASA está atrasando a missão tripulada Starliner sugere que ainda há problemas. Mas, há uma evidência ainda mais forte que apoia essa noção. E esse é o fato de que a NASA acabou de encomendar mais voos da Crew Dragon do que, teoricamente, precisariam até 2030, se a Starliner realmente entrasse em serviço no próximo ano. De fato, assumindo que a ISS permaneça em serviço até 2030, o maior número de vezes que a Starliner vai voar, se a NASA continuar sendo seu único cliente, é sete vezes. E essa é uma das razões pelas quais eu vejo que a NASA não está apenas a rever o contrato e talvez até desligar a Boeing. Mas também que a própria Boeing, de qualquer forma, não se importaria muito se isso acontecesse. No que diz respeito ao futuro da Starliner, essa recente extensão de contrato que ocorreu entre a NASA e a SpaceX, quando analisamos os números de perto, as coisas realmente não parecem boas para a Boeing. Eles adicionaram cinco missões a mais para a Crew Dragon, levando o número total de missões para 14. Se eles pretendiam começar a alternar entre a Crew Dragon e a Starliner em 2023, com uma missão cada empresa por ano, isso significa que a Crew Dragon só precisaria voar mais oito missões até 2030. E a NASA acabou de apagar por nove. Ou seja, a única maneira disso funcionar, apenas com matemática simples, é que a Starliner vai começar a enviar missões tripuladas após a missão de demonstração, ou seja, somente a partir de 2024, no mínimo. Completando assim as sete missões restantes. E se continuarmos analisando os números, as coisas ficam ainda pior para a Boeing. Considerando a quantidade de dinheiro que a SpaceX realmente gastou em todo o programa Crew Dragon, em oposição ao quanto a Boeing está gastando, vemos uma enorme discrepância. O contrato inteiro entre a NASA e a SpaceX para a Crew Dragon, incluindo todos os voos que eles compraram até este ponto para levar seres humanos para a ISS, é de 4.93 bilhões de dólares. A título de comparação, e isso pode lhe surpreender, a Boeing gastou 4.8 bilhões de dólares em uma espaçonave que ainda não enviou um único ser humano para o espaço. Em outras palavras, a NASA agora pagou a SpaceX aproximadamente a mesma quantia para desenvolver e criar a Crew Dragon e enviar seres humanos para a ISS até 2030, como pagou a Boeing, aproximadamente o mesmo, para enviar ninguém ao espaço. E isso é algo que não vai dar certo para a Boeing. Eles dificilmente serão capazes de trabalhar no vermelho por tanto tempo neste projeto. Agora, tenha em mente que, ao contrário do SLS, a Starliner é um contrato de preço fixo. Então, todas as centenas de milhões de dólares que a Boeing está ultrapassando o orçamento neste projeto está saindo do bolso deles. E veja bem, no contrato, a NASA já pagou pelo desenvolvimento da nave Starliner e mais 7 missões tripuladas. Então, quando eles enviarem seres humanos para o espaço, a NASA não vai pagar a eles nenhum centavo para fazer isso. Obviamente, vai levar mais de 7 missões para começarem a ter lucro. E isso se eles realmente cobrarem da NASA os 95 milhões de dólares por assento em vez dos 65 milhões de dólares por assento que a SpaceX atualmente cobra. Em suma, a coisa toda simplesmente não mais funciona para a Boeing. E o projeto Starliner, neste ponto, não é mais lucrativo e nem será lucrativo. Muito pelo contrário. Isso pode até colocar toda a empresa em risco financeiro. E é por isso que eu vejo que a Boeing realmente quer que a NASA puxe o plugue deste contrato e a desligue. Agora, eles estão apenas algumas centenas de milhões de dólares no vermelho. Apenas algumas centenas de milhões. Mas pode ficar muito pior se houver mais problemas, mais custos, mais estouros de orçamento e, como eu disse, as missões já pagas pela NASA que nem começaram. Além de tudo, os 4.8 bilhões de dólares que a Boeing já gastou no projeto não incluem a quantidade de dinheiro que já gastaram tentando analisar e resolver quaisquer problemas que ocorreram com seus testes não tripulados. É muito provável que isso custe muito mais e levá-los ainda mais para o vermelho, tornando praticamente insustentável a Boeing obter lucro neste projeto. Então, você deve estar se perguntando, se esse for o caso, por que a NASA está permitindo que a Boeing faça uma missão tripulada de qualificação da Starliner, se eles vão puxar o plugue de qualquer forma e desligar a Boeing? Por que não apenas fazê-lo agora? Bom, é importante considerar que o contrato original exige que a Boeing faça pelo menos dois voos tripulados. Portanto, se a NASA desligasse a Boeing agora, seria de fato uma violação de contrato. Quer a Boeing goste ou não, tem que fazer dois voos tripulados até a ISS para cumprir o contrato. Em todo caso, a NASA ainda desesperadamente precisa de um backup para a Crew Dragon, e não importa o quão ruim esse backup possa ser. Eles também precisam de uma espaçonave capaz de ajustar a órbita da ISS, algo que a Dragon não consegue e a Starliner representa ambas as coisas. Nesse momento, tanto a Boeing como a NASA encontram-se em uma situação difícil entre a cruz e a espada. A NASA realmente precisa desta espaçonave operacional em sua disposição e planejamento, e a Boeing não pode dar-se ao luxo de ter mais perdas financeiras ou pagar do seu próprio bolso, como este já é o caso, as missões já compradas pela NASA. E isso é uma receita para o desastre. E novamente, mais evidências do porquê a NASA continua a estender o contrato para missões futuras com a SpaceX, e não com a Boeing. Eles ainda não têm confiança nesta nave ou no futuro do contrato com a Boeing. Em fevereiro de 2023, está programada a missão tripulada de qualificação da Starliner. E francamente, é preocupante. Você deve ter em mente que a Starliner enfrentou muitos problemas com seus propulsores durante seu último teste. Problemas que nunca foram realmente resolvidos. Problemas que provavelmente nunca foram identificados com firmeza, porque os propulsores estão localizados no módulo de serviço, o qual queimou na atmosfera. Então a Boeing nunca teve uma oportunidade de examinar minuciosamente e determinar o que realmente aconteceu. É claro que há muita redundância embutida nesses propulsores. Mas, se eles não funcionarem corretamente, especialmente quando a reentrada estiver acontecendo, isso poderá se tornar um verdadeiro desastre. A Starliner poderá queimar na atmosfera ou escapar da atmosfera e desaparecer no espaço profundo, se eles não executarem manobra de reentrada de forma exata e correta. E será difícil fazer isso com propulsores defeituosos. Toda a missão é realmente muito, muito preocupante. Agora, não sei se a NASA ou a Boeing estão preocupados ou confiantes de que essa missão tripulada por dois astronautas será de fato segura. Realmente eu não vejo como eles poderiam se sentir assim. Mas uma coisa é clara. A Boeing está por um fio. Esta é a sua última chance. Se esta missão em fevereiro não correr sem falhas e na perfeição esperada, eu não vejo como a NASA poderá continuar seguindo com este contrato e também não vejo porque a Boeing iria querer isso. Não é mais um bom negócio financeiramente para eles. Longe disso, na verdade, tornou-se um peso incômodo e a melhor resolução agora para eles seria arcar com todas as perdas e sair fora. Porém, sua reputação aos olhos do público, sua reputação com a NASA, sua relação com o pessoal de compras da NASA, todas essas coisas provavelmente seriam colocadas em risco se cancelassem do lado deles. Então vejo que eles estão apenas esperando desesperadamente que a NASA cancele do lado deles. O que novamente está se tornando cada vez mais provável a cada dia. E todo o comportamento da NASA sugere fortemente que isso está para acontecer e muito em breve. Mais uma vez, vamos ver o que acontece em fevereiro, assumindo que a NASA permita que as coisas cheguem tão longe. É isso, gente. A Star Learning da Boeing acabou se tornando um problema para a NASA, mas caso a NASA realmente decida por descontinuar o contrato com a Boeing, ainda há uma outra opção na mesa. Mas eu gosto sempre de lembrar aqui, quem também está programado para fazer um teste de demonstração em fevereiro de 2023? O Dream Chaser, da empresa Sierra Nevada. Este pequeno ônibus espacial foi projetado para tornar as viagens ao espaço mais acessíveis, pousando em qualquer pista que possa receber uma aeronave. A espaçonave também é reutilizável, permitindo acomodar uma ampla gama de cargas. E eles também estão trabalhando numa versão tripulada, mesmo não tendo contrato com a NASA para isso. Realmente o Dream Chaser é uma belezinha. Então, se você gostou desse episódio, esmague esse like, compartilhe com amigos e deixe aí a sua opinião para debatermos o assunto. E se você quiser se aprofundar ainda mais, esses dois vídeos aqui eu explico muita coisa e também um assunto envolvendo a Blue Origin e o motor BE4. Então, como eu sempre digo, mantenham-se informados, mas sejam críticos em relação ao espaço. Até a próxima!